No nosso bate-papo anterior, eu falei um pouquinho para vocês do modelo de violão ideal para se tocar o violão Fing Style. A gente teve aí uma conversa bem legal, mas vocês ainda não ouviram o som desses instrumentos. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um som de cada um deles para vocês. Eu deixei para mostrar o som agora nessa segunda etapa, nesse segundo papo, porque nós vamos agora conversar sobre encordoamentos, conforme eu prometi. Então eu tenho aqui na minha frente algumas marcas variadas que eu costumo usar aqui no meu estúdio, são muitos instrumentos. Então aqui no caso só falando de violão, com corda de nylon e com corda de aço, tá certo? Lembrando a vocês que são apenas sugestões, tá? Mas devido a pouca experiência que eu já tenho aí nessa jornada de praticamente uns 30 e poucos anos trabalhando como músico, professor de violão e de guitarra, eu consegui perceber que algumas marcas realmente valem a pena, mesmo não sendo muito caras. E a gente tem que abrir o olho, né? Porque hoje em dia o dólar está muito alto. Comprar um instrumento novo está muito ruim, né? Está muito caro equipamento, caixa de som, amplificador, microfone. E agora, encordoamento. Dói no bolso, né? Ainda mais você que vive da música, tem que trocar de corda toda hora. E essa é a dica que eu dou para vocês. A primeira dica antes de falar sobre marcas e modelos, tá certo? Encordoamentos ideais para violões de aço ou nylon. Você já tem o seu violão aí. Um desses dois modelos. Nunca deixe a corda ficar muito velha no seu instrumento, tá? Vou explicar o porquê. Se você tocar, seja no violão de aço, principalmente o violão de aço e o violão de nylon, a corda velha, primeira coisa que ela vai acontecer, né? Você corre o risco de, no meio de uma música, numa apresentação, a corda arrebentar. Hum, é muito feio, né? O público não entende muito isso. Pensam que a culpa é do músico, né? Então, para você evitar esse tipo de constrangimento, tá? Porque mesmo que você tenha um outro violão reserva, até você parar a música, pegar outro violão ali, você já deu aquela desanimada no meio da sua apresentação. Então, evite de ficar durante muito tempo com o mesmo encordoamento, tá? Eu, por exemplo, quando eu uso um encordoamento, eu fico de olho aqui, ó, na coloração deles, porque a corda vai envelhecendo, você vai percebendo pelo som, o som vai modificando, o som vai ficando com os ruídozinhos, né? A própria coloração aqui dos baixos, no violão de nylon, a gente observa que nos baixos vão dando as marquinhas aqui, nas cordas graves, né? Nessas três cordas mais graves do violão, né? A gente percebe que já vai dando uma marquinha, esse prateado começa a sumir, quando é uma corda com cor de bronze, esse bronzeado, digamos assim, ele vai ficar mais preto com o passar do tempo. No violão de aço, a gente percebe mais facilmente a corda envelhecendo, porque as primeiras cordas, elas perdem aquele brilho bonito do prateado e elas vão ficando com cor de ferrugem. Começou a aparecer essa característica, troca, na mesma hora. No violão de nylon, o encordoamento, ele até dura um pouco mais, as cordas são mais resistentes, né? Mas já arrebentou comigo várias vezes, por eu ficar com preguiça e não trocar a corda. Outra coisa também que pode acontecer com a corda muito velha, principalmente com violões, com cordas de aço, tá? A corda, quando ela vai ficando enferrujada, depois, se você tiver uma lupa, coloca próximo à corda do violão e observe. Ela começa a virar uma espécie de uma lixa e você pode, a ponta dos dedos, você pode danificar, machucar, desgastar. Até para quem já tem os calos de tanto tocar, você pode machucar a pontinha dos seus dedos, principalmente se você for um violonista iniciante. E o pior, com o movimento dos bendes, a troca dos acordes, você começa a danificar os trastes do violão. Principalmente na hora de você fazer um vibrato, isso acontece muito com guitarra, né? Na hora de fazer vibrato nas notas, as cordas, elas começam a esfregar os trastes e quando ela está enferrujada, você vai comendo os trastes. O que vai acontecer depois de algum tempo? Você vai ter que mandar para um luthier e mandar trocar os trastes. E um bom luthier para fazer um tipo de serviço desse, não fica a menos de 500, 600 reais. Tá certo? Então, muito cuidado com isso, tá bom? Bom, na aula anterior, como eu falei de violões, eu esqueci de falar sobre preço dos violões, né? Então, na hora de você começar a comprar um violão, eu dei só uma margem de um preço barato, né? Entre 500 reais e a mil reais, dá para você adquirir um bom instrumento de aço ou de nylon, tá? No caso, violões mais profissionais, por exemplo, ó, esse violão aqui, feito por um luthier, com madeira nobre, com as medidas específicas, levou um ano para ficar pronto, tá? Do luthier Leonardo Fernandes. Ele me cobrou 8 mil reais por um violão desse. Obviamente que eu não paguei isso à vista, né? Então, você pode negociar, você pode parcelar com o luthier da sua cidade, enfim, ou de outras cidades, tá? Bom, já o Godin é uma marca famosa, um violão canadense, um violão com uma tecnologia de ponta, madeira também muito boa, muito bem fabricado, né? Vamos lá, vou pegar, ó, esse aqui é o violão feito, vou mostrar ele aqui para vocês, pelo Léo Fernandes. E ele colocou nesse violão, esse encordoamento aqui, que já já vou falar dele, ó, é um encordoamento, ó, olha lá, é um de violão flamenco, olha lá, aqui dá para ver melhor, tá? Savarese, tá certo? Encordoamento não é muito barato, tá? Já, já, esse violão aqui, ó, o Godin, esse instrumento aqui, eu, quando eu comprei esse violão, já tem alguns anos, eu paguei 8 mil reais nele. Eu acredito que ele já esteja a mais de 10, nem cheguei a pesquisar. Deve estar em torno de 11, é caro, ainda tem um outro modelo do Godin, que você tem uma captação específica para cada corda. Aí, meu amigo, esse violão é de 15 mil para lá. Infelizmente, né, bons instrumentos são muito caros, principalmente para nós mortais aqui no Brasil, que a gente tem esse problema dos impostos, essas coisas de importação. Agora, em relação, vamos começar com um violão mais barato aqui, ó, esse Stringberg aqui, um violão muito bom. A maioria desses instrumentos, tá, vocês pensam que são feitos nos Estados Unidos e tal, mas a maioria é feito na China, né? O Stringberg, por exemplo, é um violão feito na China, né? Mas é um ótimo violão. Esse violão aqui, quando eu comprei ele, já tem um tempinho, eu paguei mil e pouquinho, eu acredito que já esteja uns 2 mil reais, tá? É um ótimo instrumento, tá bom? E esse violão aqui, eu coloquei uma corda nele, que não é numa tensão nem muito pesada e nem muito leve. Eu coloquei um encordoamento nele de violão, tá? Ó, cadê aqui? 0,10. Ó, vou mostrar para vocês. Ele está com esse encordoamento aqui. Daqui a pouquinho vocês vão ouvir o som desse, desses instrumentos, tá? Eu vou falar sobre calibre, eu vou falar sobre o modelo, preço de encordoamento, tá? Eu estou falando, por enquanto, o preço, dois instrumentos, tá certo? Então, vocês vão perceber, para cada violão, eu tenho um encordoamento e eu tenho um calibre. Hum, isso é muito importante, tá? O que é calibre, professor? Calibre é a espessura da corda, tá? Eita caramba. Bom, vamos lá. Esse violão aqui, o Martin, o Martin é um instrumento muito, muito famoso para quem gosta de música calturing, para quem gosta de folk, de blues, né? Olha aqui atrás o acabamento dele, que bonito, né? Vocês conseguem ver? Ele tem uma mão característica, né? Uma mão quadradinha. Olha lá, um violão desse, novo, tá? Tá em torno de 9 mil, 10 mil reais. E eu gosto de usar nesse violão um encordoamento pesado, tá certo? E é um encordoamento de violão de aço pesado, tensão 0,12, tá certo? Eu, às vezes, uso o da própria marca Martin, um violão, aqui tem a caixinha aqui, eu gosto de guardar essas caixinhas, né? Eu gosto de guardar essas coisinhas. E, às vezes, eu uso agora, o que está nele agora, nesse momento que eu comprei, é Elixir. Alguns falam Elixir, e eu falo Elixir, né? Eu já vi gente falando Elixir, Elixir. Rapaz, eu nem sei como é que se fala o nome dessa corda exatamente. Esse aqui é um encordoamento, vou falar, Elixir de bronze, tá? Tensão 0,10, tá? Para esse violão aqui. Daqui a pouquinho eu vou explicar o porquê, e vocês vão ouvir o som desse encordoamento no próprio violão que eu estou mostrando para vocês, tá? Agora, olha só que curioso. Esse violão aqui é um Takamine espetacular. Olha isso, pessoal. É um dos violões mais bonitos que eu tenho aqui, tá? Esse acabamento é único, né? E a captação dele é muito bacana. Em vez de ficar aqui em cima, ela fica mais aqui na frente, né? Até facilita na hora de você afinar, na hora de você... Principalmente eu que toco na postura de violão clássico com o violão de aço, né? Bom, vamos falar do preço. O Takamine aqui, nesse modelo aqui, é o modelo EG463SO. Eu acho que é isso, né? Acústico e guitar. Ele está na faixa... É um Takamine mais de uma série, assim, de luxo, né? Ele está na faixa aí de uns 7 a 8 mil reais. Eu comprei ele por 4 mil reais usado. Comprei de um amigo meu, muito cuidadoso, meu irmão está novinho. Mas eu acredito que na loja ele deva custar mais ou menos entre 8 mil, 6 mil. Ainda mais com esse dólar nas alturas, né? Esse violão aqui, eu não coloco corda pesada de violão assim, tá? Eu gosto de colocar uma corda mais leve. O que que eu faço? Eu nem... Ah, esqueci de separar aqui pra vocês. Mas sabe o que eu faço? Eu pego o encordoamento de guitarra, normalmente da Dário, né? E coloco o encordoamento aqui 0,10, tá? Às vezes da Dário, às vezes da própria Elixir também. Eu coloco 0,10 nesse tipo de violão. Porque é um violão com corda muito mais macia do que os outros. A gente perde um pouquinho no timbre? Perde, mas pelo menos quando eu tenho fraseado com bandes, principalmente solos de guitarra adaptados para violão, esse tipo de encordoamento é muito interessante. E algumas músicas no Fing-Sai também acabam ajudando, dependendo da linguagem da música, que já já nós vamos falar sobre isso. Agora sim, vamos falar sobre encordoamentos, tá? Vamos conversar, primeiramente, com os encordoamentos de nylon. Professor, acabei de comprar um violão. A corda que vem nele é novinha? Às vezes sim, às vezes não. Já vi muitos violões novinhos. Acabei de tirar da capa. E aí? Vem aquela corda que você não sabe quanto tempo que ela está ali. Às vezes o violão ficou na vitrine da loja, dois anos, ali, com aquela corda esticada a vida inteira, né? Pegando aquela poeira, aquela umidade do lugar. Então, às vezes, nem sempre, a corda é muito boa. Sabe o que eu faço? Quando eu compro o violão novo, eu troco a corda imediatamente, né? Então, vou começar dos preços mais baratos para os mais caros, tá? Um bom encordoamento, para quem não quer gastar muito, que eu uso bastante, é esse aqui, ó. O clássico da Janine. Você encontra encordoamento desse por R$35,00. Eu, geralmente, quando compro qualquer corda, assim, de qualquer marca, dessas que eu já mostrei para vocês, eu compro uma caixa, que cada caixa vem três encordoamentos, às vezes vem cinco. E acaba, você paga mais caro? Você paga mais caro no valor bruto, mas cada encordoamento, se você fizer as contas, ele acaba saindo um pouquinho mais barato, né? Porque você economiza no frete, enfim, vale a pena, tá? E hoje em dia, ó, já foi tempo que eu comprava encordoamento em lojas de instrumentos musicais na esquina, porque, geralmente, os donos de loja colocam marcas muito ruins, né? Às vezes você quer economizar, o pessoal não tem comprado muito, a maioria já compra pela internet mesmo. Então, eu nem perco o tempo de ir nas lojas aqui da minha cidade comprar encordoamento, porque eu sei que eu não vou encontrar encordoamentos que eu gosto, encordoamentos de qualidade, e eu não posso usar qualquer corda, porque aqui eu trabalho num estúdio de gravação profissional, né? A gente faz parte de uma escola de música famosa na internet, eu vendo aulas, videoaulas, né? Então, preciso ter encordoamentos de linha com instrumentos preparados para isso, né? Mas, às vezes, o bolso dói, às vezes, quando você está precisando economizar para estudar, e eu gosto muito desse encordoamento de Janine, mas quando se compra encordoamento de nylon, tá? Cuidado que você tem tensões, por exemplo, na corda de guitarra, você tem encordoamento 08, 09, 010, 011, até 013, né? Em encordoamento de nylon, você tem tensão leve, tensão média e tensão pesada, tá? Por exemplo, para encordoamentos de nylon, eu uso dois modelos, a tensão pesada, às vezes, a média, tá? Aqui, ó, vou botar bem pertinho da câmera para você ver, aqui está escrito assim, ó, tensão pesada. Olha lá, ó, tensão pesada, viram? Bem ali debaixo da palavra clássico, olha lá. Então, aqui que você vai observar, qual é a diferença? A tensão leve, a corda fica mais molinha, mas você perde aquele brilho dos graves, né? Aquele brilho dos bordões, tá? Nós vamos mostrar trechinhos de peças executadas com todos esses instrumentos, menos esse aqui que acabou de chegar, Mas vocês vão ver vídeos com outro violão antes desse, que foi feito também por um luthier, para mim, utilizando o mesmo encordoamento, que esse aqui eu já uso há muito tempo, vocês vão perceber o som das cordas, né? Mas vamos falar rapidamente sobre as marcas, inicialmente. Bom, no finalzinho desse vídeo, vocês vão ouvir o pedacinho de cada música aqui, tá? De cada instrumento com a corda. Mas a tensão pesada é uma tensão, para quem não tem a pegada muito firme, aconselho você a não comprar, porque fica mais difícil de fazer pestana, a mão cansa um pouco mais rápido, porque na hora, ainda mais se o instrumento não estiver regulado, se estiver com corda alta, meu amigo, leva correndo para o luthier para você não desgastar essa tua musculatura aqui da sua mão esquerda, tá? A mão que segura o braço do violão, porque o violão foi feito para tocar com pegada e técnica. Não foi feito para você fazer força. Está fazendo força? Você está fazendo errado, você não está usando a técnica, tá? Então, a tensão pesada é uma tensão para quem já tem pegada, é uma tensão para quem já toca todo dia, para quem já trabalha, e você já está acostumado, o teu cérebro já está acostumado a utilizar a força correta necessária para se fazer o movimento que necessita naquela determinada técnica, tá certo? Então, fiquem atentos. Atenção, você tem a tensão leve, média e pesada. Aqui no caso, eu estou com uma tensão pesada, tá? Vamos lá. Aí, esse corduamento custa R$35,00, mas aí, de repente, sobrou um dinheirinho e eu quero comprar um corduamento, sei lá, R$60,00, R$70,00, para mim já é caro para caramba. E eu gosto de usar muito esse corduamento aqui, ó. São embalagens diferentes, mas da mesma marca, que é o de nylon da Dario, tá? É o meio termo entre um corduamento baratinho e um corduamento mais avançado. O meu Godin, tá? De vez em quando, eu estou usando um da Janine, modelo Ginga, que está muito bom esse corduamento, que também está bem baratinho, na faixa de uns R$35,00, R$40,00. Mas, às vezes, eu coloco esses encordoamentos aqui, ó. Da Dario clássico. Aqui, no caso, uma tensão normal. Aqui, é. Aqui em cima, na pontinha da embalagem, está escrito tensão normal. Aqui, ó, já vem escrito em outro lugar, né? Vocês têm que ficar de olho aonde vem escrito, ó. Aqui está tensão, olha lá. Normal tensão, olha lá, embaixo ali de tudo, está vendo? Então, a tensão normal também é legal. É, obviamente, o intermediário entre a pesada e a leve. E eu acho que, se você está na dúvida, compra a tensão média, tá? Ou ela vem com esse nome de tensão normal. É um encordoamento que tem uma boa durabilidade e ele vai durar bastante tempo no seu instrumento, mesmo você tocando todo dia. Detalhe, né, pessoal? Nem preciso falar isso, mas, claro, eu vou falar. Acabou de estudar? Passa um paninho em todas as cordas para tirar o suor da sua mão. Porque esse suor, ele acaba grudando na corda. Além de ficar um encordoamento desgastado mais rápido, tá? Você acaba também deixando aquela marca podre e feia na madeira, aqui na escala do violão. Aquele restinho de suor aqui grudado, que fica feio pra caramba, né? Quando você tem um instrumento maltratado, né? Eu, pelo menos, vejo isso. Quando vejo um músico com um instrumento todo remendado, todo sujo, às vezes um instrumento bom, mas todo sem aquele carinho de passar um paninho, sem tratar das cordas, da escala, do corpo do violão, a gente já tem a noção que a pessoa inteira é daquele jeito também, né? Bem, então fica aqui uma dica de encordoamento de nylon, mas quanto custa o encordoamento desse? Esse encordoamento tá na faixa de R$64, tá? Mas, hum... Tá querendo investir? Existem muitas outras marcas, tá? Tô mostrando aqui, acho que eu uso, tá? Nesse violão aqui, tá? Um violão flamenco e também clássico, eu tô usando esse encordoamento aqui, Savarez. Olha lá, ó. No caso, o modelo de um grande guitarrista flamenco, Tomatito. Não sei se fala, assim, exatamente desse jeito, tá? Aqui dá pra ver melhor, assim, o reflexo da luz. Olha lá, ó. E esse aqui já vem com uma tensão. Ele tem uma tensão forte, né? Tensão forte, forte. Olha lá, ó. Olha lá, olha lá. Tensão, olha lá. Tá vendo? Forte. Então, você já sabe que é uma tensão pesada, tá? E nem adianta eu tocar aqui, porque eu tô sem o microfone aqui pra pulgar nos violões, porque já já vou mostrar pra vocês. Mas pra quem já tem a pegada pessoal, faz a diferença. Vocês vão ver, no finalzinho desse vídeo, vocês vão ouvir alguns segundos de trechos de músicas utilizando aqui esses encordoamentos, tá? Então, encordoamento... Hum, eu não falei o preço? Prepara o bolso. 220 reais. Um encordoamento desse, tá, pessoal? Nem adianta você parcelar. Ah, vou comprar em 10 vezes, porque aí vai... As parcelas vão... Vão... Sei lá, elas vão em cima uma da outra, porque você vai gostar desse encordoamento, você vai querer comprar mais. Quando você ver, você tá pagando a vista. Sem perceber, tá? Então, são as dicas de encordoamentos para violão de nylon, tá certo? Vamos agora falar de encordoamentos de aço. O mais baratinho aqui, pra você que tá começando, é esse aqui, ó. Swinberg. 20 reais, 0,10, tá? Você encontra um encordoamento desse aqui, ó. Por 20 reais. É uma corda boa, tá? O problema dessa corda... Ela é boa pra gravação. Você vai gravar, pô, vou na loja, porque você encontra esse encordoamento em qualquer loja por aí, troca no violão, dá uma esticada nela pra ela não ficar desafinando na gravação, faz a gravação e depois joga ela fora, porque ela dura muito pouco. Mas pra você, tá com pouca grana, tá tocando na igreja, tá ensaiando, tá tocando no barzinho, ela dura aí um mês, tá? Você tocando todo dia e tal, ó. Um mês, passou aí, passaram-se 20 dias, já começa a ficar de olho, já vai preparando o teu bolso pra gastar mais de 20 reais. É um encordoamento econômico bom, só que assim, colocou no violão, usa pra uma gravação, seja uma videoaula, ou fazer um show muito importante, ou de repente gravar num estúdio mesmo, uma música da sua banda, uma composição sua, tá aí, 20 reais. Mas, acaba rapidinho, tem esse problema, tá? Mas, poxa, a gig que eu fiz ontem foi boa, professor? Eu tive um cachê melhor. Ah, então você... Olha, essa marca aqui, a gente já teve até parceria com ela, cordas e músicas, chama-se Magma. Encordoamento bom, pessoal, mas não sei o que aconteceu, que esse povo sumiu. Essa galera da marca Magma, eu até procurei na internet, você não encontra mais encordoamentos dessa marca, você até encontra, mas é muito pouco, né? Feita para violão, tensão 0,10. Preço desse encordoamento, mais ou menos, tá na faixa aí de uns 50 reais. Um ótimo encordoamento, mas é um encordoamento bom, eu tenho aqui, deixa eu ver, ainda tem corda dentro dele, aham, é bom saber, tá? É um encordoamento que, se de repente você ver aí, é um encordoamento de luxo, com preço muito bom, vale a pena, de vez em quando eu uso, tá? Tanto é que eu tenho um aqui, calhudo eu não estar usando agora, né? Mas, vamos lá. Aham! Ah, aí eu comprei esse encordoamento aqui da Dario, tá? Aqui no caso, ó, uma caixinha, que vem 13 encordoamentos dentro dele, tá vendo? Esse encordoamento aqui tá 64 reais cada encordoamento, tá? Então, vou chegar aqui mais pertinho, ó, encordoamento de violão 0,10, ó, tá vendo, ó? Olha lá, eu tô mostrando aqui bem pertinho das câmeras pra vocês verem, ó. Esse encordoamento aqui, praticamente, é o que eu mais uso, tá? É um violão com corda 0,10 e tá com o encordoamento da Dario, 0,10. É um encordoamento que não é pesado e não é muito leve, tem que ter pegada, tá? Esse violão aqui, ele tá com o encordoamento, vocês vão ver a imagem agora aí, ó, vocês vão ver a imagem de um encordoamento de guitarra da Elixir 0,10. Eu botei nesse violão aqui, porque o encordoamento 0,10 de guitarra é diferente do 0,10 de violão. Ele é bem mais leve e é ótimo pra você fazer solos rápidos, com paletadas mais rápidas e você quer fazer bandes. Você quer usar técnicas de guitarra no violão, então o encordoamento pesado de guitarra no violão fica muito bom. Não fica muito bom você botar o encordoamento 0,9, 0,8 de guitarra e fica molengo demais, mas o 0,10 já dá um resultado. E fica uma corda levinha, se você tem uma música com muitos acordes, com pestana, né, que você faz realmente um desgaste mesmo dessa musculatura aqui da mão esquerda, né, de segurar o braço e fazer muita pestana, encordoamentos levinhos são ótimos. Se você tá fazendo um acústico da sua banda de rock e quer fazer muito band, bandes de um tom, de um tom e meio, coloca uma corda de guitarra 0,10 no violão que fica show de bola, tá? Mas esse encordoamento aqui tá aqui, ó, muito bacana, tá em torno aí de R$64,00. Tem uma boa durabilidade, tá? Uns dois meses aí utilizando todos os dias. Claro, o cordoamento de aço, ele desgasta muito mais rapidamente que o de nylon. Acabou de estocar, passa aquele produtozinho da Dunwop, né, molha um pouquinho na pontinha do tecido, passa aqui com franelinha aqui nas cordas do violão, que dura o dobro do tempo, tá certo? Então fica essa dica aqui pra vocês, um encordoamento muito bom, eu adoro. Então vamos agora aos encordoamentos mais caros, né? Eu tenho esses dois modelos aqui, o da própria Elixir e o do Martin, tá? Opa, segurei de cabeça pra baixo. Esse da Elixir, vocês podem ver, ele é muito famoso, muita gente gosta desse encordoamento, é a tensão 0,10, tá? Esse encordoamento é o que está no meu Martin aqui também, tá? É um encordoamento bom pra se tocar base, mas se você tem a mão frouxa, tá? A mão de alface, né, é um encordoamento que pode machucar a sua mão. Se tem muita pestana, meu amigo, tá ferrada. Mas se você usa o violão folk com aquele capotrache que você coloca, né, no braço do violão, modificando as tonalidades, vai ajudar bastante e não machuca muita mão. Se você é um músico experiente, já toca pra caramba a vida inteira, né, você não vai sentir diferença em um encordoamento pesado desse. Dura muito tempo. E se você limpar sempre, lavar a mão antes, né, pra não já chegar com a mão suada no instrumento, e sempre acabar de tocar, de estudar, fazer um show, passar um paninho, uma flanelinha aqui no instrumento, esse encordoamento aqui, ó, comigo, ele dura 3, 4 meses, um encordoamento desse. Olha que eu uso muito, hein, pessoal? Só que, ah, e aí, quanto custa um encordoamento desse? 206 reais. Esse aqui, o Martin, é um pouquinho mais barato. Tem a mesma qualidade desse encordoamento aqui, é importado, né, os dois são importados, né, mas esse encordoamento Martin, ele tá 160 reais. O problema é que você quase não acha por aí. É difícil você encontrar. Se você encontrar esse encordoamento aqui, esse aqui, tensão 0,12, né, ele tem uma tensão ainda mais pesada do que esse. Mas é por isso que eu gostei, porque eu coloquei, ainda tem encordoamento aqui dentro, ó. Opa! Esse encordoamento aqui, ele é 0,12 com som de 0,10. Você vê que realmente ele é 0,12, tem um som ainda mais encorpado, mais cheio, porém, ele não pesa tanto como esse aqui, da Elixir 0,10. Então, é um encordoamento mais barato e eu vou falar até uma coisa melhor do que esse aqui. Mas esse aqui você encontra muito por aí, né, inclusive nas lojas mais comuns aí, você encontra esse encordoamento aqui, que é considerado encordoamento de luxo, tá? Então, vamos lá, ó. Vamos agora às sonoridades de todos esses violões aqui. Vamos começar pelos violões de nylon. Então, vejam bem. Eu vou mostrar agora para vocês um trechinho de uma música com esse encordoamento aqui, o Savarez. A música com esse encordoamento aqui, A música com esse encordoamento aqui, Observaram? Agora eu vou mostrar para vocês a corda mais baratinha, a Janine, tá? Custa aí em torno de 30 reais. Vocês vão agora assistir um pedacinho de uma música do Djavan, e ela é ótima para tocar música brasileira. Olha só, um trechinho de uma música sendo utilizado num Takamine muito bacana também, que não tenho aqui, que acabei vendendo ele, um violão elétrico muito parecido com o Godin, só que com uma caixa acústica, tá? Utilizando exatamente esse encordoamento. Observe o timbre dele. Quer me deixar, não sei por quê, deixa eu pensar pra ser a ver, O que fazer pra você ficar? Sem seu amor a vida passa em banho, Se você for o que é de vidro, Quebra no meu coração Seu olhar é lindo Ver você sorrindo é demais Por favor, não faz Me dizer adeus Vai me botar a perder Viram que bacana? Agora, utilizando esse encordoamento aqui, o de violão clássico, Que é o meu encordoamento favorito, tá? Com esse encordoamento aqui, é muito bom pra você interpretar, Ó, tensão normal, né? Tensão média. É muito bom pra gente interpretar MPB, música erudita, E também o violão flamenco. Aqui no caso, vocês vão ver esse encordoamento aqui, ó, No Godin, tocando um chorinho. Olha só que bacana que fica essa sonoridade. Olha só que legal. Observar a questão dos graves, Esse grave é muito bom, é um encordoamento que dura bastante tempo, tá? Você limpando o encordoamento direitinho após o uso, ó, dois, três meses com esse mesmo brilho, tá bom? Vamos falar agora sobre os violões de aço. Vou começar com esse garoto aqui, ó. Esse violão aqui, utilizando, vamos lembrar, são tantas cordas, essa corda aqui, ó. O que eu fiz? Eu coloquei uma corda ligeiramente pesada, nesse violão. Eu afinei em mi bemol. O que eu coloquei aqui? Meio tom abaixo. Aí ela ficou bem confortável na hora de se fazer os bends. E eu fiz uma videoaula de uma música de minha autoria, que se chama Brincando de Blues. E utilizando, nem foi com corda de guitarra, hein? Foi com essa corda aqui, uma corda pesada, mas eu botei em mi bemol, porque eu queria um som pesado, não queria um som muito molenguinha. Para se tocar um blues. Olha só o resultado desse cordamento, afinado, meio tom abaixo. Eu vou fazer o que eu fiz? E aí Eu posso fazer o que eu fiz? E aí Música Agora mais um trechinho com esse mesmo encordoamento nesse violão com afinação normal, tá? Agora vocês vão ver um trechinho da Pantera da Cor de Rosa tocando com esse encordoamento aqui. Olhem só que bacana o brilho que esse encordoamento tem quando você tem afinação normal, padrão. Observem. Música 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 Bacana, né? Agora vou demonstrar com esse violão aqui, eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas já mostrei a imagem e estou mostrando de novo. O encordoamento que eu gosto de usar nesse Takamine aqui, que é uma corda bem levinha, tá? 010 de guitarra, da própria Elixir, tá bom? Elixir, conforme você gosta de chamar. Uma corda bem levinha, tocando uma peça instrumental muito bacana, tá? Utilizando muitas cordas soltas, vocês vão perceber que também, mesmo sendo uma corda muito fininha, a gente tem a presença aí, ó, de uma boa sonoridade. E utilizando muitas pestanas, tocando aí uma peça dos Beatles. Observem um trechinho dessa música. Música 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 Perceberam que bacana? Você deve estar se perguntando, e aí, qual corda que eu vou usar? Você vai ter que escolher, porque aí entra também a questão do artista, tá bom? Estou mostrando pra vocês um cardápio, né? E você vai se adaptar ao estilo e também ao bolso, isso é muito importante dizer, né? Agora, utilizando essa cordinha aqui, ó, a danadinha, Elixir, que é uma corda aí, Jesus amado, hein? 206 reais agora eu vi no computador ali, até cair pra trás, né? E essa corda tá sempre nesse instrumento aqui, no Martin. O Martin é o nosso guerreiro da corda pesada. E vocês vão perceber que eu vou tocar uma música do Pink Floyd, nesse violão, sem paleta, utilizando essa corda, tá? Não uso muitas pestanas, mas eu uso muito cordas soltas e acordes abertos. Olha que sonzão que a gente tem com esse encordoamento aqui. Música 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 Eu encontro vocês no nosso próximo bate-papo e até lá. Música